Pra que deixar pra depois O que a gente pode fazer agora O futuro nós dois Não podemos deixar embora Se for riso é tão claro, clara me via alma Seu olhar é tão lindo, lindo mais que esmeralda Minha pequena com raiva penso que fica alma Se for gata, cachorra, faça parte da minha fauna Sua companhia me revigora Eu sei, não é, mas parece Droga, droga, droga Sempre vive de corre, então por ela eu corro Vejo o sol, ele reflete o brilho do seu olho O seu ar é o que eu respiro Seu olhar é onde me inspiro Seu andar é o que eu sigo Pra que deixar pra depois Vem, vem, vem comigo Pra que deixar pra depois O que a gente pode fazer agora O futuro nós dois Não podemos deixar ir embora Vida de montanha russa Alegre e sem graça Quero você do top Até a parte mais baixa É tesão e amor Elevado ao quadrado Sensação tão gostosa Estar ao seu lado Vou ter de seu namorado Especer esse papo O que eu falei tá falado Quando começo não paro Não é amor, é mistrado Nunca te deixo de lado Não É perda de tempo Mas como eu não pensar Como podia ser? Como podia estar? Você é meu bem-estar Você me faz sonhar A Deus desejar, deseja te amar Pra ser pra vagabundo E com você amor Vou com você pra onde for Prazer e amor Pra que deixar pra depois O que a gente pode fazer agora O futuro nós dois Não podemos deixar ir embora Pra que deixar pra depois O que a gente pode fazer agora O futuro nós dois Não podemos deixar ir embora Ah, 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 ah